Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, dois dias seguidos, liberando limites, explodindo no canal vamos dar uma olhadinha nessas mensagens da galera aí, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o que é isso hein? Porto Seguro segunda e terça-feira dando aquelas explosões de limites aí na galera pessoal está tudo eufórico aí com o limite mega da Porto, passando de 200 mil reais os limites nas lives diárias está uma coisa assim fora do comum, todo dia na live alguém explodiu aí com a Porto Seguro 30, 40, 100, 200 mil reais, cara que loucura hein, que loucura, vamos dar uma olhadinha nessas mensagens? veja comigo na tela do vídeo, gente eu olho isso daqui eu fico assim estarecido de ver né? o André Barroso teve upgrade para o Vizinfint, o mínimo aí é 30 mil né? aqui esse outro colega nosso aqui, 8.400 aprovado aqui, aqui no mínimo é um Platinum Gold né? esse outro 54 mil aprovado, olha isso, que maravilha, 30 mil aprovado, olha só, 39 mil aprovado, 84 mil, 262 mil e 500 aprovado 180 mil aprovado, 60 mil aprovado, que loucura hein, que loucura e o meu, eu solicitei o aumento né? para a Porto Seguro, e aí no meu caso eu tive o aumento do limite emergencial, meu Black foi para 111 mil e o Vizinfint, 184 mil meu Vizinfint e 111 mil o Mastercard Black, os meus dois cartões da Porto, olha limite alto viu? dá uma olhadinha para vocês verem aí, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, temos as versões Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo, já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também, uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros tem também. Gente, como isso? O pessoal está usufruindo do que a gente fala diariamente aqui, aproveitando aqui os contatos que nós temos, o Guilherme, o Flávio e a Márcia, temos também aí os contatos que vocês já têm pelo e-mail da Porto, vocês usam o cartão da Porto, usam o cartão da Porto, movimenta, tenha produtos da Porto, que quando acontece, acontece isso, né? Muitos de vocês se perguntam, ah, eu tenho cartão, tenho seguro e tal, lógico, você tem que ter o seguro, tem que ter os produtos e tal, e movimentar o cartão. O começo é difícil mesmo, quando você não tem um cartão bom. Eu comecei com o cartão Gold da Porto Seguro, depois que foi para o cartão Plata, depois foi para o Black e para o Infint, que você já sabe toda a história, foi seis anos com a Porto Seguro lutando para conseguir um cartão bom da Porto, hoje tem o Black e o Infinity. Quantas da galera aqui no canal, essa semana, saiu do Gold direto para o Infinity? Moisés, ele estava com o cartão internacional, mudou para o Infinity com 30 mil de limite. Então o que acontece? Você precisa ir trabalhando a conta, né? E a hora que der essa explosão de limites da Porto, você também tem que ser contemplado. E no próprio aplicativo da Porto, você pode fazer os ajustes ali para ver se já aumentou para você o limite também, né? Aproveitar essa onda boa de limites da Porto e verificar se você não foi contemplado também. Caso você não tenha sido aprovado com o aumento, não se desanime não. Vai usando aí, em algum momento propício aí, você vai ter o limite aprovado pela Porto também. Mas dá uma olhadinha, se você tem o Visa Infinity ou o Mastercard Black, você tem o contato direto pelo consultor da Porto, pelo WhatsApp. E ali você pode consultar com ele o seu limite emergencial e até mesmo se não há possibilidade de um aumento de limite para você, tá bom? Aí para vocês, mais uma novidade da Porto Seguro, aprovando a galera em massa nos limites aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Isa Rezende, um grande abraço. Murilo Munro, um grande abraço. Leca Barbosa, um grande abraço. William Antonielli, um grande abraço. Emerson Paixão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.